Maíra, é comum um dos parceiros não aceitar muito bem o diagnóstico? Sim, principalmente o parceiro, o marido, né? É comum. Tenho dificuldades com meu marido que ainda não aceitou muito bem. Assim, tento aplicar alguns programas do ABBA no meu filho, o que é difícil, mas meu marido acha que é melhor a forma tradicional, não aceitando também nenhuma instrução que eu dou quando acho que é... Acho e vejo. Acho e vejo que o comportamento dele não é adequado para o nosso filho. Por exemplo, pegar o chinelo para que o nosso filho faça o que ele pede ou por estar gritando. Difícil, hein, Tamiris? Deve estar sendo super barra para você, porque já é difícil quando a gente tem apoio. Porque é cansativo, ter filho é super cansativo, é a coisa mais difícil que eu já passei em toda a minha vida. E aí fico imaginando uma maternidade ainda de uma criança com desenvolvimento atípico, que é mais difícil. Por quê? Porque tem mais transtorno do sono, tem mais transtorno alimentar, tem mais dificuldade de comunicação. Então, tudo isso faz com que você fique muito mais cansada e é super difícil. Quando a gente tem apoio. Agora, ter um filho com desenvolvimento atípico e não ter o apoio do parceiro, cara, é uma... Olha, é para poucas, assim, né? É uma missão aí de mulher maravilha mesmo. Só que isso deve estar te estressando, te cansando e te desgastando demais, né? Pegar o chinelo para ameaçar uma criança a fazer alguma coisa e não... A gente sabe que isso não é o ideal e provavelmente ele está reproduzindo a forma que é o que ele consegue fazer, é o que ele aprendeu a fazer, é como ele entende que as coisas tenham que ser feitas, né, Tamiris? E é difícil a gente admitir o diagnóstico, porque a partir do momento que a gente admite e aceita, a gente tem que tomar uma providência e essa providência é bastante trabalhosa, né? Você está aqui estudando, você está lá aplicando. É uma coisa que absorver, digerir isso é bem puxado também. Então, quando a gente fica numa posição assim, que daí a gente não precisa fazer muita coisa, ela é... É o que ele está conseguindo fazer nesse momento. Ele não está com recursos para fazer diferente neste momento. Então, a gente precisa também não culpar, gritar, não fazer coerção, não usar de coerção como um chinelo ou como brigas para mudar o comportamento do marido. Já que a gente está dizendo que também não é assim para se fazer com crianças, a gente também não pode fazer assim com o marido. Então, a melhor forma, Tamiris, é você tentar conversar, dizer para ele, meu amor, eu entendo que está muito difícil para você aceitar isso, mas a gente precisa entender que o nosso filho tem um desenvolvimento atípico. A gente precisa estudar. Vamos ver esse vídeo aqui juntos hoje? Pega um vídeo lá nosso que você tenha gostado e fala, assiste esse, assiste esse, reforça quando ele fizer isso, agrada, em vez de dizer, você tinha que fazer mais. Não, se ele fez um passinho, se ele fez uma coisinha, já reforça, já incentiva, já aplaude, já faz alguma coisa que ele goste. Faz a comida predileto, fala, é porque você viu esse vídeo, isso me deixou muito feliz, e eu ter seu apoio para cuidar do nosso filho é muito importante. Então, não tem outro jeito, senão ele absorvendo, introduzindo aos poucos essa informação, e você vai conseguir fazer isso através de vídeos, relatos, e não através também de coerção. Você quer complementar? É, assim, a maior e a única maneira de a gente ensinar alguma coisa para um adulto é se ele estiver num momento apto e querendo aprender. Então, não adianta a gente dar murro em ponta de faca, é muito melhor você tentar mostrar o exemplo e você fazer o que está na tua mão da melhor forma que você consegue até agora do que propriamente querer mudar o outro. E aí, se ele estiver vendo você fazer a maneira que a gente precisa com que seja feito, e estiver vendo o resultado, muito possivelmente ele se dê conta de que aquele é um jeito bom, e ele comece, mesmo sem aceitar muito bem, te imitar mais. Se a gente entra numa briga de quem é que está com a razão e a gente tem uma tendência de querer colocar para o outro goela abaixo, às vezes as coisas, a gente só deixa a outra pessoa numa postura mais defensiva, menos apta a aprender, e aí sim que parece que a pessoa bate o pé e não quer aceitar. Então, a gente, de uma certa forma, tem que ter também uma aceitação com a dificuldade do outro. A crença na coerção, se a gente vai pensar na história da humanidade, há dois mil anos atrás, 100% das pessoas acreditavam que a coerção, quase 100%, era a única maneira, né? De educar, né? Na punição, na coerção. Então, o tempo, a história vai mostrando que hoje muitas pessoas já acordaram para que a coerção, ela funciona dentro de um certo limite, e tu conseguir trabalhar de uma forma mais naturalista, através do reforço positivo, na verdade, os resultados são muito melhores e traz muito mais felicidade, alegria, bem-aventurança aí para todo mundo. Então, isso é um passo que a humanidade deu, e isso é uma porta que pode ser aberta na cabeça de qualquer um, mas a pessoa precisa abrir essa porta de dentro para fora. de fora para dentro, a gente tem muita dificuldade. E tem mais uma coisa, Tamiris, eu não estou dizendo que é o caso do teu marido, porque eu não conheço teu marido, mas como 80% dos casos de autismo são genéticos, a gente tem uma hereditariedade forte, há chances grandes do teu marido também ter traços genes do espectro. E isso dá uma dificuldade de flexibilidade mental, de aprender coisas novas, de aceitar mudanças do que o script, do jeito que a gente aprende, a gente quer reproduzir. Isso dá dificuldade de compreensão das informações, quando elas são diferentes do que a gente aprendeu antes. Então, Tamiris, tem uma coisa que é assim, a gente não tem controle sobre as pessoas. Este é o pai que seu filhote tem, e vai ser sempre o pai que seu filho tem. Isso não tem como mudar. E também a gente não tem controle sobre o comportamento do outro, a gente só tem controle sobre o nosso comportamento. Então, faz o que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda, e você já está fazendo um trabalho muito legal de cuidar do seu filhote, fazendo nos momentos que ele está com você, que você está conseguindo aplicar, que bom que você está aqui, que bom que você está aprendendo, evoluindo, aprendendo coisas novas. Conta com a gente para isso, né? Com certeza. Tchau. Tchau.